E fala galera do Brasil, hoje eu estou aqui trazendo pacman que eu sou um lixo, 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 e eu estou aqui com ninguém, fala em ninguém, fala em ninguém, é porque, Ô Ana Ju, vai tomar banho, fila tu mãe, ô Ana Ju, mano fica quieto, se vocês sabem Ana Ju, mano fica quieto, fila mãe, ó viu amor, é por causa da mãe aqui, desses é ninguém, vocês não sabem Ana Ju, mano fica quieto, é o menino, Fica quieto, fila mãe, fica quieto, não vai cagar, 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 eu odeio, isso, eu odeio, é o menino, Ana Júlia! Mãe, tu vai cagar! Ana Júlia! Ana Júlia! Vai tomar um banho! Eu vou cagar! Ai meu Deus! Vai cagar no banho! O cara fez um bichinho! Ana Júlia! Vai cagar no banho! Ana Júlia! Vai cagar! Vai cagar! Mano, vai cagar no banho! Mano, fica quieto! Eu vou cantar com vocês! Sério, a gente tem que saber! Eles não podem saber não! Ana Júlia é nada mais nada menos que a menina dos sonhos do Cleio! Só que não! É mentira, tá? É mentira! É mentira! É mentira! Vai cagar! Vai cagar no banho! Vai cagar no banho! Vai cagar no banho! Eu não ajuda a dar main da dimension! Mas vai cagar filho da mãe! É da barra mult nelinho! Da barra mult nele! É da barra mult nele! É da barra mult nele! É da barra mult! o meu sonho mas fica quieto pela mãe vai cagar no teu papo fila o mãe mas vai cagar você tá vendo isso não vai cagar ele ainda não te ama e ele gosta de você vai cagar fila mas você tá fazendo você tá atrás dele você tá atrás dele vai cagar no banho velho vai cagar no banho filho da mãe meu braço ela é feia pra caramba perfeito aí você admite que ela é bonita admite mesmo porque é né ele te ama vai cagar banho velho como assim cagar banho mano vai cagar no banho mano vai cagar no banho ela é um cocô cocô é tu só no teu furo eu e jogar no elixbrox não fala galera meu nome é julio velho tu já contou o nome dele com o seu nome mano tá no meu face branco tá no nome dele é cleiton bernardo batista mas o nome é batista também não sei porque mas é isso eu vou terminar por aqui por causa desse filho da mãe do Cauê do camelo do da pessoa que tem 10 anos aqui tchau 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 tchau